Olá, esse é um conto e é 100% verdadeiro. Existe a suspeita de que a boneca Momo tenha feito sua primeira vítima no Brasil. Uma criança de 9 anos, moradora do Recife, classe média, tinha tudo o que a mãe poderia oferecer. A mãe professora encontrou seu filho enforcado. Somente dias depois, a mãe soube por uma sobrinha que o filho pode ter sido, sim, vítima da boneca Momo. A criança de 9 anos apresentou à mãe uma foto de um contato seu no WhatsApp, mas a sobrinha avisou, Tia, essa boneca Momo, ela lhe manda fazer desafios. A mãe então começou a suspeitar, meu filho pode ter sido vítima de alguém que lhe pediu para fazer um desafio. O desafio foi tentar se sufocar e a brincadeira não foi legal. O menino de 9 anos acabou vindo a óbito. E a mãe então suspeita. Essa pode sim ser uma resposta. Não entendo porque meu filho tirou a própria vida, se a ele eu dava tudo o que podia. Natação, badminton, jogos, videogame, lazer, tudo o que uma mãe de classe média poderia fazer pelo filho, ela fez, mas não entende porque o próprio filho tirou a vida. Para a polícia, ele pode ter se acidentado. Mesmo assim, é investigado se a boneca Momo ou alguém se passando pela boneca Momo fez esse desafio a esse jovem. E assim, ele tirou a própria vida. Fica o alerta. A gente vai contar aqui no canal outras histórias, supostas histórias ligadas à boneca Momo. Serve de alerta para você, para você que é pai, para você que é criança e para você que cuida de um jovem. Muito cuidado com a brincadeira da boneca Momo. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau.